Ela quis que a tropa da Zona Oeste trabalhasse com verdade Que a tropa da Zona Oeste trabalhasse com verdade Sinceridade, sinceridade Se não for me dar buceta é melhor nem pedir meu zap Sinceridade, sinceridade Se não for me dar buceta é melhor nem pedir meu zap Filha da puta, mama essa porra ou bota a mão ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra ou bota a mão ou bota a boca Mama essa porra ou bota a mão ou bota a boca Mama essa porra ou bota a boca ou bota a boca Mama essa porra ou bota a boca Ela quis que a tropa da Zona Oeste trabalhasse com verdade Sinceridade Que a tropa da Zona Oeste trabalhasse com verdade Sinceridade, sinceridade Sinceridade Se não for me dar buceta é melhor nem pedir meu zap Filha da puta, mama essa porra ou bota a boca Filha da puta, mama essa porra ou bota a mão ou bota a boca Mama essa porra ou bota a boca Amém.